Olha, acusado de assédio contra um menor é detido, é isto mesmo, veja só a história como aconteceu, porque podem estar acontecendo outros casos como esse e às vezes você na sua casa, você que é pai, você que é mãe, não fica sabendo, história triste, tome todo cuidado com você que é criança, com você que tem pai, pai que tem aí a criança de 10, 12, 15 anos, 15 anos já é adolescente, mas uma menina de 12 anos olha por pouco, o cara que fez isso mais levou um pau um cacete. Aperte o play aí meus amigos. Ederson Santos, 24 anos, foi agredido a socos e pontapés ontem à noite numa praça do Jardim Bandeirantes, Zona Oeste de Londrina. Ele usou uma rede social para marcar um encontro com uma garota de 12 anos. Ederson conversava com a menina pelo celular e o irmão da garota assumiu a conversa e marcou o encontro. Trechos da conversa foram fotografados. Ederson pergunta a idade da garota e mesmo recebendo a informação de que ela tinha 12 anos, continuou o assédio com palavras de cunho sexual. Quando chegou na praça, foi agredido por várias pessoas, socorrido pelo SEAT. Ederson tinha ferimentos, principalmente na cabeça, foi encaminhado para o HU. Depois recebeu alta e foi encaminhado à delegacia do 4º Distrito. O caso será investigado pelo NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente. É gente, agora você imagina se essa menina vai a esse encontro, hein? O que esse jovem poderia ter feito com a criança? Há 12 anos. Então, peço aí aos pais que tomem cuidado, verifiquem, sejam vigilantes com os seus filhos, com as suas filhas, porque não existe só esse por aqui, não. Existem várias, né? Temos casos de pedofilia em todo o Brasil, em todo o mundo. E agora, usando uma rede social, olha, mas levou um cacete, o rapaz foi levado para o hospital universitário, fazia lá uma... principalmente a região da cabeça, ele foi espancado. E olha, foi barato o que aconteceu, viu? Porque alguns até tentaram separar, mas outros que viram ali a situação, quando entenderam o que estava acontecendo, foram para cima também do rapaz. Então, preste atenção, todo cuidado é pouco, você que tem aí crianças em casa e que ficam ali no zap zap, né, meu filho? Eu uso o livro.